Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Usos e sejam bem-vindos, pessoal, mais um vídeo tutorial de como você pode estar fazendo uma farm 100% automática de melancia e abóbora aqui no Minecraft, pessoal. É uma farm bem compacta mesmo, não se assuste com esse trambolho gigante aqui, que no caso esse trambolho são duas farms juntas, né? E é o seguinte, pessoal, nessa farm aqui você consegue estar farmando tanto abóbora quanto melancia, certo? Você pode estar utilizando as duas ao mesmo tempo ou então você pode estar fazendo, pessoal, apenas um modelo, que é uma de abóbora e outra de melancia, certo? Bom, pessoal, voltando aqui no modelo simplificado da farm, basicamente a farm é deste tamanho aqui, é bem compacta mesmo. A gente tem aqui atrás um sistema de bud switch que quando cresce um bloco apenas aqui, então quando nós, pessoal, uma abóbora ou uma melancia, esses pistões formam um detector de atualização, no caso, e acabam energizando, pessoal, esse bud switch aqui e acabam ativando os pistões, né? A fornalha também faz parte do bud switch, os pistões, o comprador que é pra poder pegar a energia do funil, né? Do funil não, da fornalha, e a energia passa aqui por cima e contorna aqui de novo pra poder ligar o bud switch, né, pessoal? Basicamente é assim que funciona. A gente tem aqui, no caso, nosso baú de melancia e nosso baú de abóboras. Como eu disse pra vocês, você pode estar fazendo das duas ou então faz apenas de uma. Você que escolhe o jeito que você pode estar fazendo. Pra quem não sabe, eu tinha feito essa farm aqui, pessoal, naquele meu episódio do Unioncraft. Essa aqui também vai ser a farm de melancia e abóboras que eu vou estar utilizando aí no meu mundo em Minecraft porque é uma farm bem compacta e que dá pra farmar os dois blocos sem ter problema, ok? Dá pra montar também, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, dá pra montar outras farms por cima dela e é uma coisa bem legal, beleza, pessoal? Você tem também, pessoal, algumas opções pra poder economizar nessa farm que eu vou estar mostrando pra vocês aí ao longo do tutorial, beleza, pessoal? Mais informações aí, confira na descrição. E aí sim, pessoal, bora pro vídeo tutorial. Bom, pessoal, então vamos lá. Pra gente poder começar a fazer aqui, no caso, a nossa farm de abóbora e de melancia, a gente vai ter que definir aqui os locais pra poder colocar aqui, no caso, as nossas plantações, né? Eu só lembrando aqui que essa farm, ela é basicamente dupla. Então você pode estar fazendo um lado melancia e o outro abóbora ou então só melancia ou então só abóbora, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui, pessoal, primeiramente a nossa fileira de terra que, no caso, vai ser onde a gente vai estar plantando aí, no caso, a melancia e a abóbora, né? Ó, você coloca duas fileiras, né? Deixando espaço entre elas aqui. Bom, nosso próximo passo, pessoal, é dar uma fechada bem rápido aqui, ó. Vou estar botando uns blocos de iron aqui. Por que eu estou utilizando iron e ouro? Basicamente porque é um bloco bem legalzinho, você consegue estar vendo as divisões, né? Enfim, você vai estar preenchendo aqui tudo com água. Não precisa nem ser tudo, não, porque se você preencher um, já atinge quatro blocos. Mas eu vou estar preenchendo tudo aqui pra não ficar fazendo esse barulhinho de água corrente, né? Pessoal, outra coisa que também é, eu coloquei aqui no meu caso um bloco, sete blocos de distância aqui, né? No caso da fileira de terra, mas você pode estar fazendo um pouco maior também. Pode estar fazendo em onze, doze, treze, até o nível máximo que uma redstone aguenta passar, ok? Então vamos lá. Nosso próximo passo, que eu vou estar colocando aqui é apenas um bloco base. Você vai estar fazendo aqui, pessoal, a seguinte coisa. Bota um pistão pro lado, bota um pistão pro outro. Bota um pistão pro lado e você faz esse processo aí, que é pra gente fazer o circuito de bud switch e de... E o circuito pra poder quebrar, no caso, as melancias e as aboras, né? Bom, tá tudo feito aqui já. Então basicamente ficou aqui. Eu posso fechar isso aqui também. Posso fechar aqui, ó. Posso fechar aqui, aqui, aqui. Cara, se essa forma vai ficar aberta, vai ficar fechada, isso aí depende de você. Se você quiser deixar, colocar um viro, poder ver essa parte aqui, você pode estar colocando também. Isso não é problema não, ok? Aqui, ó. Agora, essa parte aqui, pessoal, tem que ficar aberta, porque a gente vai estar colocando aqui, no caso, a correnteza de água, né? Aqui a gente pode fechar, beleza? Aqui também a gente pode fechar. Bom, pessoal, nosso próximo passo aqui é arar os locais pra gente poder estar plantando aqui, no caso, as sementes, né? Onde tiver o capo traseiro do pistão, você ara. Então, aqui você ara, aqui você ara e aqui você ara. Aqui também, pessoal, a mesma coisa. Aqui você ara, aqui você ara, aqui você ara e aqui também, beleza? Por quê? Porque quando você pegar aqui, pessoal, olha só, deixa eu pegar aqui. A semente de melancia e a semente de abóbora, você for plantar aqui, a semente ainda vai ficar aqui. O item vai ser plantado. Quando a abóbora bater aqui, esse pistão vai puxar pra cá e a abóbora vai cair. E a semente ainda vai continuar inteirinha pra poder, pessoal, germinar aí uma nova melancia e uma nova abóbora, ok? Você também tem a opção de poder estar colocando bone meal aí pra você poder acelerar o processo de crescimento. Aqui, ó. Você pode estar fazendo isso aqui, se você não quiser esperar. Ok, bota aqui uma bone meal. Bom, aqui agora, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, no caso, a gente vai estar colocando o baú pra poder estar colocando os itens finais, né? Bom, agora essa parte aqui vai ser um pouco relativo, porque é o seguinte. Você pode estar tanto traçando um funil aqui pelo seu baú, tá vendo? Você traça um funil aqui. Então, sempre que o item cair e for empurrado, vai bater no funil e vai cair no baú. Ah, não, mas eu quero colocar aí um baú que, sei lá, tá lá embaixo da minha base. Ok, o que você faz? Você bota tudo com funil, mas o funil é bem caro, né? Ou então você bota com funil, faz um dropper pra poder jogar esse item lá embaixo. Ou então você faz a seguinte coisa. Em vez de usar funil, pode estar usando água, pessoal, que é mais econômico. Então a água vai chegar até uma certa região. Você vem lá, bota o funil e joga pro baú que você quer. Ah, não, mas tá bem longe o baú. Então você simplesmente faz mais correnteza de água. Você desce o nível e vai descer na água até onde você quiser, ok? Gente, isso aqui é muito relativo. Você faz com água, faz com funil. Então, assim, você faz do jeito que você achar melhor. Ah, não, mas eu quero fazer um baú aqui, ó. Simplesmente, você vem, junta um funil aqui nessa região e vou lá, você... O item que vem passar por essa correnteza vai bater aqui no baú, ok? Então, pessoal, basicamente é isso aí. É relativo, você faz do jeito que você achar melhor. Nesse meu caso aqui, pessoal, eu vou estar utilizando funil porque é bem melhor. Você não tem perigo de algum item bugar e acabar ficando preso na água, ok? Então, vamos colocar aqui os funils, vamos lá. Aqui, 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 beleza. Aqui também a mesma coisa. Bom, como essa farm durante um tempo, ela farm bastante item, é necessário você fazer um estoque maior de baús. Então, assim, um baú normal ou dois baús duplos pode ser que não aguente. Ok, pessoal, nosso próximo passo é fazer aqui, no caso, o blood switch, né? Bom, é o seguinte, você vai pegar aqui, no caso, um pistão normal e um bloco de areia ou então o inverso. Por que o bloco de areia? Porque a areia, ela cai, ela é um bloco gravitacional. Então, ela cai. Então, na hora que a pessoa levantar e voltar, a areia vai cair. Mas, se você não quiser utilizar areia para não ter problema de glitch, você pode estar utilizando pistão grudento com um bloco sólido, ok? Bom, depois de você ter colocado aqui a areia, pessoal, você vai pegar aqui, no caso, o nosso bloco querido, nosso bloco detector, que é o comparador. Você pega um comparador aí, pode estar usando também um repetidor. Pega aí, no caso, o redstone e também uma fornalha. Deixa eu pegar aqui a fornalha, a fornalha vai ficar aqui, beleza. Você bota aqui, pessoal, do lado da areia, bota uma fornalha, ok? Deixa eu botar mais para cá para não ficar esse bico feio. Não, não pode deixar para cá, também não tem problema, não. Ok, bota aqui, pessoal, do lado da areia, você bota um comparador. Bom, antes de terminar aqui, eu vou estar colocando um item na fornalha para poder energizar o esquema aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui uma espada de madeira, que vai dar certo. Você pega aqui no espada, pode ser graveto, sei lá, qualquer coisa que energiza esse comparador aqui, para poder fazer a parada funcionar, ok? Bom, agora você vem aqui na parte de cima e fecha, ó. Você fecha aqui na parte de cima, beleza? Fecha aqui, fechou aqui. Você pode fechar aqui também para evitar de vazar item, ó. Fecha aqui em cima também. Aqui em cima, na verdade, é o seguinte. Como todo mundo sabe, cara, para as melancinhas e as abóboras poderem crescer, você precisa de luz. Então, você pode estar utilizando aí glowstone, qualquer tipo de lâmpada, abóbora, enfim. Você pode estar utilizando alguma coisa para poder estar iluminando aqui, né? As plantações. No meu caso, eu vou botar essa iluminação em cima de cada negocinho desse aqui, ó. Bota em cima de cada semente, né? Aqui, ó. Uma semente aqui. Beleza. Está tudo agora iluminado, certo? Bom, agora eu vou estar fechando aqui esse telhado também, para não vazar item para fora. E fechar essa quina também, pessoal, porque normalmente item começa a vazar pelas quinas. E não é isso que a gente quer. A gente não quer perder itens aqui nessa nossa farm, né? Bom, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui também. Beleza, ó. Está tudo fechadinho lá dentro. Falta só fechar essa parte aqui com vidro. Perfeito, velho. Olha só como que está. Está começando a dar spawn de... Já está começando a ter a nascer abóbora, velho. Bom, agora vamos traçar essa redstone, pessoal, lá para cima. Agora a gente vai pegar aqui, no caso, pessoal... Deixa eu pegar o bloco de ouro para o Lender Markout que vai passar a redstone. A gente bota aqui, no caso, a redstone nesse bloco. E a gente pode estar começando a subir e passar por aqui, ó. Vou estar traçando uma linha reta até o último pistão. Até o primeiro pistão, no caso, que é esse aqui, ó. Vou traçar uma linha reta. E aí, pessoal, que a gente vai estar entrando aqui, no caso, com o repetidor. Por que o repetidor? Porque basicamente ele vai estender o sinal não só da redstone, mas também nesse comparador aqui, ok? Então a gente bota um repetidor mirado para este bloco aqui e liga aqui com mais uma redstone. Deixa eu trocar esse bloco aqui para ficar uma coisa mais legal. Beleza. Aqui também, pessoal, a mesma coisa. A gente passa a redstone para cá e passa a redstone para essa fornalha. Por quê? Porque quando a gente passar, pessoal, o sinal para essa fornalha aqui, basicamente o nosso blood switch já está praticamente completo. Agora, como a gente está com o modo rápido aqui... E eu vou vir aqui e vou ativar novamente essa farm só para a gente ter uma quebrada aqui nos blocos que ficaram farmando aqui quando a gente estava construindo, né? Mas, gente, basicamente essa é a nossa farm. Sempre que nascer algum tipo de bloco aí, uma melancia, uma abóbora, vai estar dando... Os pistões serão acionados. Quando... Você vê que... Uma outra coisa. Você vê que quando nasce dois de uma vez, o sistema dá uma quebrada. Mas sempre que nascer um outro depois, ele volta ao normal, ok? Então isso aqui é 100% normal. Bom, pessoal, então, basicamente a nossa farm é essa aí, velho. Olha só que bacana. A gente tem aqui, no caso, uma farm de melancia, uma farm de abóbora. 100% automático, ok? Você também pode estar fazendo, pessoal, um esquema aqui também, igual para vocês aqui. Que esquema seria isso aqui? Basicamente seria o seguinte. Você simplesmente faz um buraco aqui assim no teto. Você faz um buraco aqui no teto, beleza? Faz esse buraco aqui no teto. Depois você vem, pessoal, com outra farm por cima dessa aqui e constrói outra farm por cima dessa aqui, beleza? Então é assim que funciona. Vou estar fazendo aqui para vocês um exemplo, só para mostrar para vocês aqui como que vai ficar. Bom, pessoal, voltando aqui. Eu já expandi a farm. Fiz mais uma farm aqui na parte de cima. Dá só uma olhada como ficou. Então, basicamente, a gente tem duas farms ali. Uma aqui na parte de baixo e outra aqui na parte de cima, né? A parte, no caso, na parte de cima que serve só para poder derrubar o item embaixo. E o item lá de baixo vai cair nesses funis, beleza, pessoal? Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nano farm muito legalzinha que você pode estar fazendo no seu mundo. Cara, bem completa. Pode estar utilizando tanto de abóbora e melancia quanto só de uma abóbora ou melancia, ok? Pessoal, se inscreve no canal para poder assistir mais de tutorial e acompanhar aquela minha série survival de meu mundo que está muito foda mesmo, pessoal. Não se esqueça também de deixar aí o seu gostei que me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Deixe seu comentário que essa sugestão é importante. E o melhor, cara, o principal, se inscreve no canal para você não perder todas as atualizações, beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu, até mais e fui! Tchau, 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 tchau!